Sejam bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Esse é o segundo vídeo com perguntas e respostas sobre o livro Experiências de Quase-Morte, escrito pelo doutor Edson Amâncio. Doutor Edson, vamos a uma nova pergunta. Está claro no livro que a quase totalidade das pessoas que vivenciam uma EQM passam a admitir que algo continua após a morte. Como que a ciência pode lidar com essa situação visto que não estamos mais falando de fé e sim de fatos ocorridos, mesmo que tenham sido testemunhados somente de uma forma subjetiva? Olha, Carlos, a impressão que eu tenho é que essa é a pergunta mais importante desse questionário, dessa entrevista, viu? Porque, na verdade, nós, quando estudamos esses casos, você participando, inclusive, da maioria deles, a gente procurou tirar qualquer viés religioso ou de fé em cima dessa pesquisa. Eu não tive, no livro, a menor intenção de provar que existe vida depois da morte. Eu não parti desse pressuposto. Embora eu não tivesse nenhuma bandeira a defender, também não tinha preconceito nenhum. Nós apenas fomos ouvindo, fomos estudando, fomos interpretando. Ainda que a maior parte das pessoas entrevistadas realmente pensem afirmativamente a essa pergunta sua, ou seja, eles passam a acreditar que há alguma coisa além da morte, não houve essa... essas entrevistas não foram suficientes para provar isso. Como eu já disse, nós só temos a informação na primeira pessoa, a subjetiva dos pacientes. Mas eles são absolutamente convencidos de que não se tratou de sonho, não se tratou de imaginação, que eles realmente tiveram uma vivência extracorpórea. Então, essa vivência extracorpórea implica no fato de que eles presenciaram, muitos deles, o próprio corpo, ou sendo operado num centro cirúrgico, ou anestesiado, ou vítima de um acidente, ou tendo uma parada cardiorrespiratória, um infarto, uma hemorragia, que foram os casos que nós descrevemos. Então, eles não só presenciam isso, como a EQM, ela tem outros desdobramentos. Muitos deles encontraram pessoas que estavam mortas, e algumas que eles nem sabiam que estavam mortas, geralmente parentes, amigos. Então, realmente, a dar crédito nessas informações, nós somos obrigados a entender que realmente há alguma coisa além, que não passa pelo corpo físico. Essas pessoas estão ali encontrando parentes que já morreram. Muitos, a maioria deles, aliás, relutam em voltar, porque a sensação de amor que os envolve, de paz, de comunhão com o universo, é uma coisa que eles não têm palavra para descrever. E muitos são relutantes, muitos voltam, porque são, de uma certa forma, empurrados para voltar, porque têm compromissos e são convencidos que não é chegada a hora. Então, essa é a conclusão. A conclusão não é nossa, não é minha, a conclusão é deles. Esse é o relato deles, é a afirmativa que eles fazem, que realmente existe alguma coisa depois, que a morte não é esse desespero que nós, no Ocidente, achamos que é, e que pode ser até uma coisa muito agradável, né, baseado nos relatos deles. Então, na verdade, o trabalho não é uma prova disso, mas os relatos são muito consistentes com essa ideia. Qual ou quais fenômenos descritos por quem passou por uma experiência de quase morte, mais o impressionaram? Carlos, toda a experiência de EQM, em todas as pessoas que nós entrevistamos, elas são muito impressionantes. E não há duas EQMs exatamente iguais. Há fatos descritos comuns, né, como a saída do próprio corpo, a sensação de que está morto ou anestesiado, um encontro com uma luz muito brilhante, que, apesar do brilho, ela não impede a visão, às vezes um ser de luz, um tônio, uma paisagem transcendental, uma barreira, e o sonho, a repetição da própria vida numa espécie de filme, né, mais ou menos isso é o geral. Agora, duas coisas realmente sempre me chamaram a atenção, me impressionaram muito. Primeira delas, é a pessoa estar fora do corpo, contemplando a si mesmo numa situação de cirurgia, ou de acidente, ou de morte, por qualquer outro motivo, e ela estar como apenas um espectador. Isso é um contraponto à nossa realidade material, porque quando nós somos vítima de um acidente, ainda que estamos acordados, nós estamos apavorados, ou desesperados, com medo de ficar com sequela, de machucar, e assim por diante. Não é o que acontece na EQM. Então, existem vários casos que as pessoas estão fora do corpo, contemplando o próprio corpo inerte, tido como morto, e elas são apenas espectadores. Não vi emoção na maioria desses casos. Isso realmente me impressionou, porque não condiz com a nossa situação de seres vivos. Quando nós estamos diante de um acidente, ainda que seja pequeno, nós estamos apavorados, meio desesperados, sem saber o que recorrer. Não, eles apenas estão assistindo a própria morte, com uma certa indiferença, como se fossem espectadores. Isso me impressionou bastante. E a outra coisa que tem até um viés poético, mas é muito interessante, é a questão do filme da própria vida. Nós, do ponto de vista intelectual, aqui, vivos, nós não temos memória voluntária que deixa registro da hora do nascimento até a hora da nossa morte, ou da quase morte. Voluntariamente, ninguém consegue isso. Você pode remontar intelectualmente a sua memória, as suas lembranças, até os seis anos de idade, quem sabe até os cinco, quando aconteceu alguma coisa muito espetacular, você pode lembrar. Mas, a partir daí, ninguém lembra nada. E mesmo na vida adulta, você exclui muitos fatos da sua vida. E quando o paciente vítima de EQM informa que ele foi levado a uma situação que lhe permitiu ver o filme da própria vida, do minuto em que ele nasceu até a hora da quase morte, a questão do tempo aí perdeu completamente o sentido do que nós temos no tempo. Essa é uma memória involuntária que eles têm. Ninguém é capaz, intelectualmente, de fazer esse registro subitamente da vida inteira, mesmo da vida adulta. Nós esquecemos muita coisa que aconteceu conosco na adolescência, na vida adulta, na maturidade. Mas, na EQM, eles revelam isso. Então, a coisa do tempo fica... me lembrou muito quando eles falam isso nesse romance do Proust, né? Em busca do tempo perdido, quando o personagem molha um biscoito em Paris numa xícara de chá e ele lembra da vida inteira dele. Isso é incrível. É uma memória involuntária. Nós não temos isso no cotidiano nosso. E durante a EQM, eles têm. Então, essas duas coisas realmente me impressionaram muito, muito além do que, por exemplo, encontrar um parente morto, uma pessoa que havia morrido, uma avó querida, um irmão, não é? Realmente, essas duas coisas me impressionaram bastante. e a pessoa que havia morrido,